Boa noite guerreiros, Nero falando. É rapaziada, depois de tanto tempo aí de espera, vamos voltar para esse canal, né? Ultimamente aí a vida anda bem movimentada, principalmente lá no trabalho, tem acontecido coisas novas, enfim, aí tem tomado muita minha atenção e eu não pude fazer mais nenhum vídeo aí para vocês. Mas a ideia não é se afastar tanto tempo assim não, apesar que ainda as próximas duas semanas elas vão ser ainda movimentadas, né? Mas vamos deixar esse conteúdo aqui até as coisas se estabilizarem, criei eu aí em duas ou três semanas no máximo. Bom, qual que é a ideia do vídeo de hoje? A gente vai fazer uma coisa diferente, né? Deixa eu só configurar um negocinho aqui Porque senão ele vai Ele vai cair No meio do rolê A ideia é fazer um vídeo diferente, falar um pouquinho para vocês aí de Como está atacando monstros, né? Eu não sei se todos sabem, mas gente, tem alguns macetes para atacar monstros, né? Pode parecer um conteúdo meio, assim, clichê Nossa, que droga, não tem coisa mais Mas por incrível que pareça, tem muita coisa aí, algum conteúdo interessante para eu passar para vocês Então, antes de mais nada, vamos para a primeira questão aí, o que é indispensável vocês terem para atacar monstros Eu tenho essa pedra do dragão aqui, ó É a pedra de level 5 Eu vou mostrar para vocês aqui Tá vendo, pessoal? Onde essa pedra, tá vendo que lá embaixo, o primeiro atributo dela é velocidade de ataque monstro de 5 a 200% E o segundo atributo é velocidade em marcha de 2 a 30% Aí o pessoal já vai logo me criticar de cara Poxa, e você vai abrir mão aí de um treinamento de tropa por conta de velocidade de monstro? Não, né? Eu acho que todas as pessoas sabem disso Eu não preciso colocar esse atributo na minha pedra principal Eu volto para as pedras laranjas e purifico o atributo que eu quero Onde eu consegui um atributo de velocidade de monstro de 140% Mais uma velocidade de marcha de 21% Poderia ter conseguido até 151% É um pouco menos comparado com o cristal dourado Mas pelo menos eu não sacrifico o meu cristal dourado Nas questões de velocidade de treinamento de tropa Para uma velocidade de monstros, né? E 140 não é pouco, pessoal Então, essa é a primeira dica que eu tenho para passar a vocês Purifiquem aí o cristal laranja ou o cristal roxo Com o atributo de velocidade de monstros Esse é o primeiro ponto O segundo, rapaziada Herói O herói precisa ser um herói que está com atributos em suporte Vocês estão vendo aqui, ó O meu herói governador Que é o... Esqueci o nome dele É o Furriel, né? Furriel Ele está com atributos em suporte Ele me dá 250 De velocidade de ataque de monstros Mais 25 de marcha Onde eu vou mostrar isso para vocês? Vamos lá Que é na árvore de habilidades Olha só No caso dele Ele está voltado para a velocidade de ataque a monstros Tá vendo? Eu consigo 50% Nessa primeira habilidade E mais 200% nessa Então, deixem um herói aí Voltado com a habilidade em suporte Eu sugiro um desses heróis Que não... Que de level até 25 Eles acabam sem muita função No castelo de vocês E aí vocês podem Deixar eles para Estar fazendo essa função no castelo Né? Então, o herói já está lá Devidamente equipado Palavra do dragão Palavra do dragão Eu acho que aí é uma Uma questão bem interessante Ah, quanto herói ainda? Só para a gente fechar No herói... Os heróis médicos Eu não sei se todos sabem Mas quando ele está voltado também para suporte Ele te dá um benefício ali De recuperação de energia Tá? No meu caso Eu tenho aí dois heróis Né? Voltados para este atributo Que estão me dando aí Os 50% É isso mesmo? 50% Aí Estão me dando 65% De recuperação de energia Tá? É... A árvore de habilidades Desses dois heróis Se eu não me engano Também estão em suporte Tá bom? Ó É essa habilidade aqui Pessoal Dá 50% De recuperação de energia Tá? Então Deixem mais de três heróis Aí voltados para suporte Desses que a gente não utiliza bastante É... Para a gente recuperar energia De uma maneira mais efetiva Tá? Adicionalmente A gente tem um conjunto Que é esse conjunto aqui Ó Ele também dá recuperação de energia Porém eu ainda não tenho ele É o conjunto da vida Tá vendo pessoal? Todos os equipamentos Tem lá Recuperação de energia Tá vendo? Absolutamente todos Vamos supor aí Um equipamento É... Azul aí Que não... Que não é tão caro, né? Ó o azul Quanto é que é Rapaziada 30 reais Vamos sobrar uma merrequinha Aí no cartão Eu pego isso daqui Tá vendo? Ó Todos os equipamentos Dão 24% De recuperação de energia Então é um conjunto Super interessante Pra você deixar Num daqueles heróis Level 25 É... No castelo Como médico Pra eles te darem Esse benefício Eu acho que Passa aí de 200% Fácil, né? Todos os equipamentos Somados, né? Então super recomendo aí Que vocês coloquem Naqueles heróis também Voltados a médico Não pela questão de De leitos Mas sim pela questão De recuperação de energia Agora sim Palavra do dragão Palavra do dragão Pessoal Existem duas palavras Do dragão Que são excelentes Pra... De ataque a monstros Que seria Caçar Que apesar dela consumir 100% 110% Da tua energia Aliás 100% Da tua Energia a mais Ela te dá 110% De recompensas Então Você ataca Monstros De uma maneira Mais efetiva Mais rápido E ganha As recompensas Mais que o dobro Né? Também tem Essa questão De ataque Aumenta 20% O ataque De monstros Então Essa palavra É super recomendável Pra quando a gente Está atracando Aquele dragão Do mundo Mas esse não é O foco Aí do Do vídeo Né? É... Mais o que? Mais o que? Porém Existe uma palavra Chamada Era próspera Onde Ela dá Epa Peraí pessoal Vou ter que carregar Aqui o bichinho Bom Voltei Rapaziada É Senão ia desligar Aqui na cara De vocês É... Voltando Tem aquela Essa palavra Era próspera Onde você consegue Ali É... Popularidade De atacar monstros 13% Isso é popularidade De civilização Tá? É... Eu particularmente Gosto muito De estar subindo Essa parte É... Popularidade Tá? Então É... É uma questão Que pra mim Assim Todo dia Eu vou lá Faço O 100% Pra estar subindo Esse quesito Por outro lado A... A caçar Por dar É... Ali os 100% A mais De recompensa Você Ataca Menos Vezes Se você estiver Com pressa Você precisa Consumir logo Sua energia Você ataca Menos vezes E a sua energia Consome mais rápido Além das recompensas Serem melhores Então Qual que é a minha Recomendação Pessoal Tente utilizar O melhor Dos dois mundos Onde Os 10 Entre 10 A 15 Ataques Do dia Da caçar E te dá Ali uma Bonificação Em dobro Por exemplo Emblemas Escamas Do dragão Diagramas Você usa A caçar Né? Nos primeiros Ataques Do dia Você vai utilizar A caçar E nos demais Né? Se você ainda Tiver Condição De estar Atacando Pra completar Essa barrinha De popularidade A partir Do décimo Primeiro Ou do décimo Sexto Você vai utilizar Aí a palavra Era próspera Vocês vão entender O que eu estou dizendo Quando eu Com a demonstração Só que antes disso Tem um outro esquema Que vocês podem Utilizar Pra maximizar Aí os seus ganhos Caso Vocês tenham Paciência Para isso Tá? Que qual é? Vocês utilizam A pedra Caçar Vamos entrar Aqui no castelo Ó Não sei se eu já Selecionei ela Ainda não Então vocês vão Utilizar a pedra Caçar Pra ter a recompensa Em dúvida Como o diagrama Vem poucas vezes No jogo E emblema sagrado Os escamas De dragão Vem poucas vezes O ideal É que você ganhe Em dobro Né? Então você vai fazer Os primeiros ataques Com a caçar Porém Se você entrar Rapidamente No castelo E substituir A caçar Pela era próspera Você consegue Ter o benefício Da era próspera Ganhando mais popularidade E não perdendo O benefício Da caçar Que seria Ganhar aí As recompensas Em dobro Tá? Mas como A velocidade Tá alta Pessoal Devido Aquele esqueminha Que eu falei Do cristal E do herói Vou jogar Por isso que Dei que ter paciência Eu vou jogar Num herói Num monstro Que esteja aí Pelo menos Os seus Cem Cem Quilômetros De distância Porque senão Não vai rolar Né não? Ó E ainda tem que procurar Tem que ter um pouco De paciência Nesse esqueminha E ainda Vou procurar Aí um monstro Level 30 Vai no 29 Mesmo Ó Deu 29 Minutos Vamos ver Ó lá E sempre Ataque com os heróis Aí de vocês Tá? Eu utilizo A Selma E a Cristina Pra atacar monstro Não ataco Com outros heróis Só pra maximizar Aí a questão De evolução Então vocês viram É Me deu ali 8,9 mil Aí de pontos Quando eu ataco Isso porque era monstro Level 29 Quando eu ataco Um 29 Com a caçar Somente Sem a era próspera A gente vai ter Essa dimensão Agora Ó Ó Ó Vejam lá Vou atacar Com a caçar Sem a era próspera Me deu 8,4 mil Tá vendo? Vocês viram Que funciona Eu fazer a substituição Aqui pessoal O jogo deu uma travada Pra variar Aqui vocês podem observar Que a caçar Estava funcionando Nos dois ataques Tá vendo? Porém A era próspera Só funcionou No primeiro Quando eu substituí A pedra ali Dentro do castelo De maneira bem rápida Né? Beleza? Então assim ó Aqui no primeiro Eu consegui 44 fragmentos De diagramas Que é quase Um equipamento Pessoal De sapatos Né? É óbvio Que também Eu acho que Que vale a pena Eu comentar Que a gente Tá num evento Se eu não me engano Que é a agitação De monstros E esse evento Ele tá dando Ali uma O dobro do dobro Se você utiliza A caçar Né? É isso aqui ó Tá? Então a gente Só precisa ter Esse cuidado Porque quando Fora do evento A gente vai consumir Uma quantidade De estamina Bem inferior Porém As recompensas Elas vão ser Uns 44 Acho que Deve vir aí Em torno De 20 e poucos Quase 30 Diagramas Fora do evento Agitação de monstros Mas pessoal Eu acho que era isso Que eu tinha pra comentar O vídeo ficou até Mais longo aí Que A gente tava Pretendendo Mas as informações Sicaram bem Completas Se alguém tiver Alguma coisa Pra acrescentar Que eu devo Ter esquecido Esse jogo Afinal de contas Tá Atualizando A todo momento Né? Então a gente Não sabe De tudo Vocês por favor Deixem aí No comentário Que eu volto Com um vídeo Aí parte 2 Pra tá Completando Este vídeo Tá bom? Também queria Agradecer O Marcel Que é um inscrito Meu Que ele Que deu Esse toque Com relação A palavra Caçar E se a gente Entrar no castelo Rapidão E substituir Pela era Próspera Você consegue O melhor Dos dois Mundo Né? Então os 10 primeiros Ataques Do dia 10 a 15 Caçar A partir disso Era próspera Somente Beleza pessoal? Tá aí o recado Qualquer coisa Tão aí É Pretendo aí Voltar com o próximo Vídeo aí Em Número Em duas semanas É Pra não deixar Tanto tempo aí Vocês sem conteúdo Beleza? É isso aí pessoal Valeu Obrigado Até uma próxima Tchau